Fala aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago aqui pra vocês a trilogia do GTA, na verdade, o GTA San Andreas, na edição definitiva, que é a remasterizada da trilogia que veio. Bom, esse jogo aqui já tem uma série completa no canal, obviamente, que é a versão antiga, né? Mas eu vou jogar tudo de novo, gente. E se vocês quiserem acompanhar junto comigo, é só deixar o like aí, porque... Cara, isso aqui é nostalgia pura, esse jogo é sensacional. E vamos ver como é que tá rodando, se tá muito mais bonito mesmo ou não. Então, bora! Tá bonito, hein, galera? Tá bonito, hein? Olha, reflexo no vidro e tudo mais, hein? Bracinho do CJ. Eu vou pegar isso, Fernandes. Ei, isso é meu papel, cara. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro de droga. É meu dinheiro, cara. Ei, não se preocupe, eu vou enviar isso depois. Bem-vindo à casa, Carl. Ficou feliz de estar aqui. Os caras são pilantra, hein, velho? Como você está, Carl? Como é a sua família maravilhosa? Eu estou aqui para burrar minha mãe. Você sabe isso. Sim, eu acho que eu estou. Então, o que mais você tem que se mexer, Carl? Nada. Eu vivo na cidade de Liberty. Eu estou limpa. Legitinho. Não, você nunca foi limpa, Carl. Mas o que temos aqui? Isso é um arma, Officer Pulaski, que foi usado para atacar um policial não há 10 minutos atrás. Officer Pindlebear, um bom homem, eu posso dizer. Você trabalha rápido, cara. Você sabe que eu saquei do avião. É uma boa coisa que você encontrou, e recebeu o arma. Isso não é meu arma. Não me engança, Carl. É, as coisas não mudaram por aqui, né? Ok. Esses policiais e o monteiro deles. Enfim, gente. Cara, o jogo está sensacional. Está muito bonito. Luzes, reflexos. Vamos ver. Beleza. A gente se vê aí nas quebradas, hein? E agora sim, gente. Finalmente, no comando, os caras me jogaram aqui. Vamos pegar a bikezinha. E vamos ver. Caraca, velho. Nossa, o jogo está muito... Parece que ele está mais rápido do que o normal, velho. E olha, antigamente era mais devagar a bicicletinha, hein? Pelo menos que eu me lembre. Ok. Talvez porque faz tempo que eu não jogue também, né? Mas está realmente muito bonito, gente. Está tudo mais fluido. Eu achei que está um pouco escuro. O cenário aqui. Pelo menos o que eu vi aí de algumas gameplays. Vamos indo. Gostei bastante dos reflexos e das iluminações. Olha o asfalto, velho. Top zero, hein? Bora. Bora, CJ. Caraca, gente. Não. Real. Está bonito, né? Está muito top, hein? Vamos lá. Big Smoke. Mano, olha a textura da pele. Incrível. É, a camiseta ali, a parte de baixo da cueca, não está muito bem feita, né? Mas a pele em si está muito detalhada, velho. Com textura. Que cê? Brian, stop it. Quita. Mães estão aqui. Mães, estamos sobre algo. Você escolhiu a malha casa, rapaz! Ei, ei, eu escolhido! É eu, Carl, tranquilo, tranquilo! C.J. Oh, meu cachorro! O que aconteceu? Ei, baby, você está bem, cara? Não, cara. É minha mãe, homi. Ei, eu não sei por que isso tem que acontecer, mas eu prometo que eu vou descobrir quem matou a sua mãe. As ruas são frias, cara. Como dizem no livro, nós somos desculados e desculados. Que livro? O livro, as mesmas coisas fazem nos rir, fazem nos chorar. Mas agora, nós temos que cuidar do nosso negócio. Vá ver seu irmão no cemitério. Vamos, vamos balançar. Cara, falando em questão de gráfico, gente, dá pra ver que eles deram uma bela caprichada no C.J. e nos outros nem tanto, né? Mas, no geral, está redondinho, gente. Está show de bola. Ó, até a grama tem textura ziva. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past five years she was a nigga. And what the fuck you think you're going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them assays. You know we beefed her. Ain't nothing but a bunch of low-lots. Look, that love women. What the fuck are you? At least I got princes. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, bitch. As long as he treated her right. Disrespect you, and he dead. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Let me go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It's big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Cara, a cidade tá bem bonita, man. Eita, man. Bora, bora, bora. Bora, CJ. Não, a tua bike é essa, meu filho. Bora. Pô, sério mesmo, gente. A bicicleta é muito rápida. Era assim mesmo? Ó. A cidade é absurda, velho. Tip nada. Dá pra pular? Dá. Opa. Oi, oi, oi. Tá doidão, tio? Vamos lá, bora. Ai, tô levando pipoca aqui. Eita, nós. Não tenho arma, né? Não tenho. Pra mim, deu ruim aqui, ó. Olé. Falou, parceiro. Vamos lá, hein. Posso pular com a bicicleta? Tô vendo alguns comandos. Confesso que eu tô achando bem estranho isso, mas tudo bem. Bora. É aqui mesmo, hein. Pula. Nossa, velho. Que isso? Se eu tivesse uma arma aqui, me ajudaria, né? Sem dúvidas. Dizem que dá aí na frente dos caras, né? Bora, bora, bora. Checkpoint salvo. Agora vamos manter nas costas aqui. Tá tranquilo. Vai, meu filho. Anda aí. Anda aí. Habilidade de ciclismo melhorada. O cara achou muito legal. Essas paradas. Fazer musculação com CJ. Ciclismo, natação. Uou. E uma manobrinha de vez em quando. Não vai muito bem, né? Bora, CJ. O táxi, cuidado. Chegamos. Vai, meu filho. Pedala aí. Eu tenho que ficar parando, senão eu passo ele, ó. Horrível. Uou, pulou. Boa. Gordura. Tô perdendo gordura. Ai, meu Deus do céu. Levei pipoco aqui. Nossa, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Dá pra pegar isso aqui? Dá. Doideira. Roubei a arma de um policial ali. Tá, vamos lá, riders. Pera aí, meu. Deixa eu dar um pulinho pra dar aquele gás. Mas ele realmente é mais lento, né? É, eu não consigo atirar da bike, mas eu tenho a arma. Tamo aí, tamo aí. Deu certo. Qual é, velho? Eu tenho um monte de coisa acontecendo. Estou cansado. Eu vou te encontrar mais tarde. Ei, yo. Just drop in. We all hanging out. Gia. And get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Boa ideia, né? A cor dos... Beleza. A cor dos balas é roxa e daqui da Grove Street é verde, gente. Então, bora representar, hein? Ó, tem a garagemzinha. Olha como tá bonito, velho. A textura do tijolo. A madeira velha ali. Caraca, velho. Tá bem top. Mas eu tô olhando aqui pra baixo, gente. Porque eu vou ficar aqui de Grove Street também. Aí sim. Missão concluída. Mais respeito que é o que o CJ tá precisando. Vamos lá. Ó, e eu tenho agora a arma aqui. Vai brincando, vai. Vamos ver. Preciso salvar o game aqui também, né? Ok. E avança seis horas cada vez que a gente salva. Muito bem. Bora. Vamos ver alguns detalhes aqui, gente. Cara, a textura ficou realmente... Ó o reflexo aqui da pia, gente. Incrível, né? Muito bonitinho mesmo. Vamos subir pra ver? Claro que a gente vai subir. Será que eu posso trocar de roupa aqui? Aí eu já não lembro. Acho que eu tenho que comprar roupa antes, né? Bora lá, CJ. Tinha uma coisa que eu gostava era de ficar customizando, velho. Binko. Só tem a regata branca. Realmente eu preciso comprar roupas. Qual é, CJ? Estamos sem roupas, hein? E vamos lá, gente. Vamos fazer mais uma missão, porque... Essa daqui foi muito curtinha. Eu tô bem curioso pra curtir mais o game, hein? Bora. Vai visitar o Rider. Ele mora logo ao lado, tá? Olha que legal, gente. A iluminação aqui do poste. Tá tudo muito bonito. Os vida louca aqui da rua, né? E aí, parça. Beleza. Bom, se eu não me engano, agora nós temos um objetivo De pichar algumas ruas aqui Pra marcar território, né? Da Grove Street. Então, vamos lá. Não dá pra cavar aqui, não? Cara, eu tô bem de arma, pelo menos. Recarrega aí. Já tá. E a polícia tá que tá, hein? Vamos lá, Rider. É aqui, né? Tá bonito. Tô gostando, gente. Tô gostando muito. Tô gostando. Vamos lá, bicho. Vamos lá, hein? Bora lá. Olha que legal, gente. O carro acende a luz quando... Vocês viram quando ele abre ali? Que bacana. Os reflexos do veículo tá... Simplesmente top, gente. Muito legal. Bora. Dirigibilidade tá... Muito boa também. Só na bike tá meio acelerada, né? Aqui tá normal. Caindo um mira, velho. Vamos lá. Vamos cobrar esse barato aí. O cara... Vamos lá, gente. Barbearia. Cara, eu adoro essa... Olha essa iluminação. Que top que tá, gente. Cara, chega a cair o FPS do jogo. Nessa situação. Muito bom, né? E bora personalizar o Mano CJ. E aí, mano? Beleza? Deixa eu ver um corte da hora aqui, ó. Eu tenho 350 pila, né? César e Cavanhaque. César e Barba. Cara, tem como... Só ver? Tá. Tem. Ah, não. Muito vacilo sim. Pera aí. É um negócio mais... Chamativo. É isso. Afri Cavanhaque. Será? É. O Cavanhaque acho que é mais legal que o bigode. Aê, gente. Esse é o CJ. Manda bala aí, parça. Ficou top. Muito bom. Depois a gente vai variando as coisas por aqui. Vamos lá cobrar o barato na pizzaria agora, hein? É, tem algumas coisinhas mal feitas, né, gente? Se vocês olharem bem aquela animação ali, vocês vão notar. Bora lá. A gente precisa comer, né? Dá pra comer hambúrguer, comer pizza. Vamos ver o que tem de bom lá. Checkpoint salvo. Tá. Eu tô... Olha esse piso, gente. Olha esse piso. Que incrível. Tem alguns detalhes, assim, que fazem toda a diferença, tá, gente? Muito legal. Vou jogar com certeza esse jogo completo, velho. Menu infantil, cara. Combo completo aqui, meu parça. É isso. É isso aí, ó. Cara, é do grande mesmo. Já tô sem grana agora, né? Tá, valeu. Tamo junto. É nóis. The Fool Wreck. 25 dólares. Deu ruim, hein? Give up the money. Disarray. Ryder. Not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Eita, nois. Maluco botou antes pra correr com uma doze, velho. Eita, nois. Vambora, vai. Vambora, vambora, vambora. Era pro outro lado, mas tudo bem. Vambora aqui, ó. Quase atropelei o maluco. É, Ryder. Você tá sem moral. Na verdade, todo mundo aqui tá sem moral. Qual que é o botão de bozina aqui? Deixa eu ver. Tá. Ó o mapinha, que legal, gente. Dá pra customizar ali. Dá pra ampliar e afastar ele. Muito bom. É, na verdade, a missão lá de pichar não era agora. Eu imaginei que era agora. Eu acho que é a próxima. É, vamos lá. Vamos nessa. Ó lá, ó. Os grafitos. Valeu, meu parça. Vou pegar o carro dele emprestado aqui. Vamos lá no suite. É, ainda não apareceu. Mas é o seguinte, galera. Ó. O jogo tá sem música, como vocês perceberam, tanto do rádio como qualquer outra música, pra eu não ter problema com direitos autorais, tá? Suite mora ali do lado, véi. Vacilão, nem lembrava. Então é isso, tá? Cara, o que eu mais gostei são as iluminações, sério. Ó, por exemplo, eu tô vendo essa planta aqui do lado, ó. Eu vou iluminar ela, ó. Olha que louco isso. Muito bem feito, né? Muito bem feito. Farol do carro também, ó. Quando a gente entra no carro, acende a luz. Sensacional. Fat boy. Pode deixar comigo. Carro do suíte. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Câmera. Tem a câmera do capô. Tem essa aqui. Olha a luz do freio, que linda, gente. Na moral, véi. Na moral, muito legal. Começando por aqui, vamos deixar o carro aqui mesmo? Boa. Vamos mostrar pra esses caras quem é que manda na área. Pode crer. Picha na casa dos outros assim, na caruda mesmo, hein? Gross Street, é isso, hein? Dois de cem. Caraca, velho. Se a gente fosse pintar tudo, era cem pontos. Tá, esse aqui atrás, né? Boa. Três de cem, já. Bora. E aí, cara? Caraca, era policial e ia pichar a cara dele, mano. Por pouco, hein? Vamos lá, vamos lá. Eita, nois. O pessoal pula pra frente dos carros aqui? Doideira. Tá, território inimigo. Ok. Vai dar treta, né? A gente já sabe. Falou. Bora, bora, bora. Aqui é a academia? Não, né? Não. Tô confundindo tudo. Ih, olha os caras aí, velho. Respeito, é isso. Agora eu vou ter que dar uma tretadinha aqui, né? Cara, aqui não tem muito o que fazer, não. Ó, ó, ó. O que você esperava dessa América? Aqui não tem essa não, parceiro. Isso aqui já deu polícia. Vixe, Maria, galera. Corre. Corre, maluco. Porque os homens estão aí. Não sei se eu tinha que matar aqueles caras. Eu acho que sim, né? Despistei ainda não, né? Ah, descanso. Caramba. Correrinho. Ai, caramba, que susto. O cara tá aqui, velho. Ei, vai devagar aí, tiozão. Não queria matar um policial, velho. Mas deu boa, gente. A gente já despistou a polícia. Eles não querem mais nada com a gente. Ainda deu uma lição aí nos balas, hein? Deixa eu pegar o spray de volta. Aqui é a área, ó. Ah, na verdade aqui é a rota de fuga, né? Deveria ter vindo pra cá direto. Boa. Tô fazendo exercício com o CJ, hein? Bora. Cadê aí em cima? Pula aí, parceiro. Ninguém vê a gente, né? Tá lá. Deu certo? Acho que sim, né? O maluco, o carro tudo quebrado. Tá de brincadeira, meu? Você bateu o carro, fui eu. Eu dirijo. Vai. Vambora. Bora voltar. Hum, esse caminho aqui não dá pra ir. Ah, vamos dar a volta, velho. Não tem problema. A gente tem que ir na rua de baixo ali, ó. Nossa senhora. Calma aí, carrinho. Tá fumaciando já o coitado. Pô, aqui a gente tem que tomar cuidado que se o carro vira de ponta cabeça, ele explode, né? Então é bom não ser muito radical, pelo menos não por enquanto. Vamos lá. Boa. Valeu, irmão. Tamo junto, hein? Seguinte, galera. Vamos fazer mais uma missão. Eu tô super empolgado, gente, ó. Tem lata de spray agora em casa. Tá cheiona por falar nisso. Já vamos começar aqui com mais uma missão com o Sweet. E aí, você tem que manter isso real, mano. Man, ninguém dá uma merda sobre a hood. Eu, eu. All they do é sell gay e ruin a place. No crack ever made a gang type. Oh, não, man. Sup, y'all? O que é, CJ? O que é, Crack? Man, tudo que eles importam é smoking e dinheiro. Você não pode fazer a homens, pessoal. Sabe, Marks, ain't soldado? Eles idiotas trying to beat businessmen. Sim, mas eles estão com nós, mano. O que eles estão com o dinheiro é dinheiro. CJ, vai lá e mostrar esses fãs que você tem visitado. Esses chãos from the balls are sweating a homens. Go put pressure on eles. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homens back together. Like the old days. Yeah, yeah, you right. But you and Ryder gon' handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We got to keep our focus. We need some backup. You seem beat up. Nah, but him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, the big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. É isso aí. Vamos lá, hein? Your hood's all messed up, huh? Yeah, you try to get it. Eu ganhei um bastão? Não ganhei, né? Bora lá. Quando estiver a pé, aperte para chamar o Ryder para perto se eles se meterem em uma briga. Legal. E você conhece o seu verdadeiro. Road Street não ganha nenhuma. Yeah, só se flogar. Mas chave. Já chegamos. Ah, essa missão é aquela que tem que tacar fogo em tudo? Acho que não, né? É confundinho. Você não sabe o que história é? O que é, cara? É isso aí? É isso aí, é isso aí. Aparece! Você acha que ainda morre aqui? Fui, eu te disse isso aí. Aparece! Quem é isso? CJ, o que você quer? E sai daqui daqui. Espera, espera, cara. O que aconteceu para a vida, cara? A única coisa que importa é a hood, homie. Mas você nunca entende o que ganha esse dinheiro é como. Você sabe o que? E sai daqui daqui daqui. Quando você está estando na sua parte. Big Bear, come check this fool. Ei, Bear. Big Bear, that's you? Ei, you still from the hood, homie, or what? Não, the only thing Bear give a fuck about it smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spa. Aw, man. Man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I see you around. Stay the fuck from around here. Huh? Hey, nigga, fuck you. This is my fucking point. I'm dead with the hood and the planet is gone. Man. This is fucked up. I see what you mean now, man. If a crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope things and drug addicts everywhere in this city. Piss me off. Caraca, vocês viram o estado do maluco, velho? Tava se coçando todo, velho. Enfia porrada no traficante. Vamos. Literalmente, né? Vamos lá. O que você fez com o Big Bear, maluco? Peraí, o cara tá em movimento? Será? Tá dentro de casa. Ou ele tá no bar? Não, ele tá aqui, ó. Ah, é assim, é? Deixa comigo. Eu vou dar de pasada na cara dele, velho. Ah, fala com minha pá aqui, rapaz. Nossa senhora. Acabei com ele, velho. Agora ela vem, hein? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Boa. Peguei o bastão aqui, galera. Parece melhor, hein? Tá, vamos lá pra casa do traficante. Bora, rapaz. Bora, meu irmão. Se bem que a casa dele é logo ali, né? Nem precisava ir de carro, mas tudo bem. Olha a polícia aí. Eu acho que é agora que a gente taca fogo. Eu tô com essa ideia, velho. Você pode sentir um crack de um milhão de longe. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Eita, nós. Fechou o tempo aqui, hein? Ó, o maluco é forte, hein? Olha que legal ficar marquendo o carinha. Toma! Vem cá, vem cá, vem. Porrada neles. Oi, foi mal... Oi, para, para. Ah, não. Vamos voltar já. Quero ver o que mais tem aqui. Olha esse cara doidão aqui, velho. Bate nele. Deixa ninguém aí, não. Eu vou vasculhar o que tem aqui. Sai fora. Vambora. É isso aí. Literalmente, a gente... Dá uma lição nos balas aqui, hein? Em alguns minutos. Muito bom, CJ. Aqui, ó. Atropelamos mesmo. Oi. Censei, parceiro. Deixa eu só pegar essa arma aqui, que é minha. Espera aí. Ô, polícia. Toma, hein? Bora. Já tem até uma submetralhadora aqui. Chegamos. Até mais, parceiro. E é isso aí, gente. Caraca. Eu estou curtindo jogar, hein, galera. Está bonito o jogo. Está rodando bacana. E, cara, a história desse game é sensacional. E é um jogo excelente. Então, se vocês quiserem mais, gente... Olha, dá para ver por dentro da casa ali, ó. Está vendo? Que louco. Já sabe. É só caprichar no like. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Falou.